Tem certeza que vai dar certo? Porque eu não quero ir pra aula de educação física. Ah! Minhas pernas querem chutar minha cabeça só de pensar. Mas pode deixar, hoje é dia em que o plano dá certo. Mas já deu errado tantas vezes. Vamos aceitar o destino e ir pra aula de educação física. Eu falei essas palavras, deixo ela com raiva, deixa que eu resolvo tudinho. Waterson. Não, eu não perdi peso, não, eu não fiz nada no cabelo, não. Você não tem peste bubônica, não. Você não pode procurar outro médico, portanto, não vai ganhar dispensa pra aula de educação física. O que foi isso? Relaxa. O mais importante é que eu te respeito como profissional. E eu te elogio por sua dedicação no serviço médico. E por isso, queria apertar muito a sua mão. Você me deu dinheiro. Ah, tem muito mais de onde isso saiu. O que você acha de uns mil centavos? Dez dólares? O que você acha de uns cem centavos? Um dólar? Se eu te der uma dispensa agora, promete que nunca mais vai voltar. Tá fechado. Ei, é uma nota promissória. Eu falei que ia dar certo. Versão Brasileira. Delarte Rio. Por que não estudam na aula de educação física? Nós temos dispensa médica. E onde está a sua dispensa médica? Acho que ficou aí dentro, em algum lugar. Me desculpe, esfarrapada. Não me parecem doentes. E olhem nos meus olhos quando eu falar com vocês. Ah, tá. Claro. Deixa só eu dar um passinho pra trás. Mas o que... O que que tá acontecendo? Parece que você não tá se afastando. Ah, prontinho. Oi. Senhor. Me chame de treinadora. Agora vou pra educação física. Ah, ah, o que está acontecendo? Eu não faço ideia, mas é horrível. Alerta vermelho, alerta vermelho. Não é um treinamento. Este corpo está se exercitando. Por favor, alguém faça alguma coisa. Qual é, cérebro? O que que a gente faz? Eu estou me sentindo mais saudável. Bom, em circunstâncias assim, creio que seja mais seguro dizer que está no momento certo para se ter um... Chucurá! Oh, Waterson, se o seu suor pingar em mim, eu vou te chamar pra uma festa de dor onde os únicos convidados são você e os meus socos. Não é suor, são os meus órgãos chorando. Ah, não, Waterson, se você não aguenta uma simples flexão, como é que você vai fazer uma estrelinha? Ah, por que eu faria estrelinhas? Porque tudo que você aprende em educação física pode fazer diferença na sua vida algum dia. Que utilidade tem saber fazer estrelinha além de desenhar uma estrela quando estiver pintando um quadro com o céu? Talvez no dia que quiser ganhar ouro nas Olimpíadas de 1986. Isso não é uma estrelinha, é uma foto sua de cabeça pra baixo. Pois é, ainda não mostrou que utilidade tem. Ui, mesmo? Jamie, você está fugindo, sendo perseguido por cachorros raivosos. Mas ai, não! Sua caneta caiu. Vai deixar os cachorros pegarem sua caneta preciosa ou vai fazer uma estrelinha e continuar fugindo com o estilo? Estatisticamente, isso é bem improvável. Mas nessa situação tão ilógica, incrivelmente específica, até que faz sentido. Mas é aquelas coisas... Deixa eu dar um exemplo. Você está sendo seguido por outro grupo de cachorros raivosos. Você chegou a um barranco só com barras assimétricas pra chegar do outro lado. E eles querem sua caneta. O que você faz, menino?